E o Olímpico lá, ah, pensa, partida para o terceiro palio do programa, e sai brigando o Fergis e Coisa de Louco, enquanto isso, melhora lá pelo lado de fora também o Rei Femos, acompanhado por dentro pelo Uleon, quatro animais escassamente separados, Coisa de Louco foi para a dianteira, tirou um corpo em meio, dois Reifemos, segundo, Uleon, terceiro, o Fergis corre no quarto lugar, os quatro primeiros, já vão para a segunda parte da reta oposta, vão descer a grande coroa, e o Olímpico fez a diagonal, tomou a terceira e vai atrás do Rei Femos, o Fergis vem por dentro, também juntar-se na briga pelo segundo lugar, depois aparece o Walken, alonga, a seguir vai Uleon, assim os competidores com o Red Blood tomando o sexto, Uleon em sétimo, depois vitória desejada, último, Dercel, segunda parte da curva, e Coisa de Louco, e de Olímpico, o Fergis vai no quarto lugar, Reifemos volta a brigar, opa, teve um animal lá que não fez a curva, contorna uma última curva, e já entra pela reta final, e continua na ponta, Coisa de Louco, hein, Brasel hoje, hein, Reifemos apanha o Fergis por dentro dele, e os dois vão atacando a Coisa de Louco, cruzaram os 250, Reifemos pelo meio de raio, vai dominando a carreira, Dercel pega a carreira por fora, Dercel começa a arrancar, vai brigar pelo primeiro, o Fergis domina, tirou a cabeça, Dercel forçou, emparelhou, dominou, foi para a ponta, o Fergis não se entrega, ou que é longo, e vai para a foto, vai dominando, tirou a meia cabeça, avança por dentro, Reifemos, cruzando a faixa final, e de Olímpico por fora. Que coisa, aliás, em terceiro, Dercel atacando, que páreo, Dercel, Reifemos e Walking Along, são emoções, é, são emoções que só o Turf pode proporcionar, Dercel aqui por fora, Dercel pinta, hein, que levou o páreo, hein, Olha aí, Deus do céu!